Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Serena, fechando as análises do final de semana. Serena, antiga ômega energia, antiga ômega geração, geração de energia e desenvolvimento de projetos renováveis, maior parte eólica. Está aqui, sem muito a explorar, novamente, apenas a continuidade da tese de investimento, que se vê em momento de recursos naturais abaixo da média, afetando ali, pressionando levemente a operação. E a operação é focada no funding, na captação ali, para o cluster GoodNight, nos Estados Unidos, no Texas, que já tem a GoodNightOne completamente funcionando. Então, uma vez que a dinâmica de risco e retorno que eles vêm nesse momento, é melhor nos Estados Unidos. Então, abre um espaço violento para investimento mais forte lá fora. A estrutura acionada na tela, para começar, apenas para a informação. Na sequência, a gente tem a evolução do preço desde a última análise. Está ainda muito espaço para evolução, completamente descasado do... A evolução do preço, completamente descasado da evolução operacional da empresa. Está leve queda aí no período entre trimestres. Sem encher linguiça, começando com os comentários da gestão sobre o segundo trimestre de 2024. A gente vê aí como partes mais relevantes, na ordem que aparecem. Redução do guidance em 5% por efeitos exógenos, nada que eu veja como problemático. Guidance já não é uma coisa que eu levo muito a sério, especialmente quando eu dependo de safra de vento e por aí vai. Foco em participação, suprindo demanda energética por operações de inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso parece ser uma dinâmica bem positiva. A gente deve ter uma demanda agressiva por isso. Inclusive, foi comentado que aqui no Brasil já temos o arcabouço de uso de armazenamento de energia. De grandes plantas ali com armazenamento. Com o arcabouço regulatório já meio que pré-pronto, então pode ser uma vertente aqui no Brasil. Já comentei que essa parte de armazenagem eu acho bem interessante. Está evoluindo também a operação no funding do Cluster Goodnight, como comentado. E reduzindo a alavancagem constantemente com o projeto de contínua redução sem grande dificuldade. Geração de caixa que é forte, então zero de problema com isso. A abertura do único projeto em aberto em seguida. Geração distribuída com peso muito menor. O único projeto em aberto no momento, como dito. O portfólio atual com os contratos, com contratação de energia em seguida. Dando uma visão do consolidado da operação. Nada que chame a atenção, nada que tenha qualquer efetiva relevância. Isso dito, a gente passa o do Diligence. A avaliação é ano contra ano por sazonalidade presente. Então o primeiro semestre tende a ser mais fraco em lucratividade do que o segundo semestre. E isso sabido aqui pela gente há bastante tempo. A lucro bruto de energia, LBE, ajustada com crescimento de 17% ano contra ano. O EBITDA ajustado vem com crescimento de 15% ano contra ano. A margem com uma leve queda de 67,4% no mesmo período do ano passado. Para 66,2% nesse período. O prejuízo líquido com uma queda de 6%, que é uma melhoria, uma redução do prejuízo líquido. Lembrando novamente que o primeiro semestre costuma, costuma que eu digo assim, eu digo costuma por respeito à palavra, mas assim, é sempre assim, tá? Costuma ser compensado em lucratividade com o segundo semestre. Alavancagem com nova redução, agora menos forte do que o trimestre passado. Mais nova redução mesmo com a queda, ali do início. O braço operacional indo para 2,7 vezes versus os 2,8 do período anterior. O consolidado indo para 4,8 vezes versus os 5 vezes do período anterior. O cronograma também na tela com detalhamento. Assim como ali a parte de liability management feito, de gestão da alavancagem, incluindo ali uma passagem de dívida com financiamento ponte para frente ali. Está algo que a operação consegue fazer sem dificuldade. A operação espera se beneficiar de maior exposição ao dólar com as plantas lá fora. Atuando na redução do custo de alavancagem. Na tela é um pouco mais de informação para quem quiser pausar e dar uma olhada em qual é a ideia como um todo. Se não me engano é 15 a 25% de redução ali nos juros que eles esperam com essa brincadeira. Finalizamos aí com as últimas informações sobre o funding do Cluster Good Night. Gestão espera novidades mais conclusivas do processo já aberto de competição ali pelo funding até o final do ano. A minha posição está aqui do lado, convertida já, lá de OMGE 3. Então convertida ali para o número de ações agora desse período. A operação roda muito bem. Com forte entrega, momento estruturado e tranquilo. Com foco na redução de alavancagem e expansão do Cluster nos Estados Unidos. Longo prazo, muito alinhado. Feliz com as expansões e seriedade da gestão. Nenhum racional para o preço. Ainda muito descontado o verso da evolução operacional que a gente teve e o processo de expansão possível para frente. Está aí dúvida. Dúvida dá sempre no Instagram. Arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a peça bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E agora nos vemos amanhã no Movimentos da Semana, 7 da noite do domingo. Valeu galera, beijão!